Música Vamos viajar no mundo fantástico do templo Seiganto de Nath no Taki Catarata de Nath Toda essa beleza é localizado na cidade de Nathikatsura que fica na província de Uakayama Essa gigantesca catarata tem uma queda de 133 metros considerado a mais alta queda única do Japão No topo existem duas pedras que são chamados de Kames deuses em português que são guardiões das quedas e do templo Shintoísta Muitos praticantes já se jogaram lá de cima Eles acreditavam que com isso renasceriam no paraíso da deusa Kanon Todas as manhãs um sacerdote Shintoísta faz um ritual silencioso e oferendas a queda da cachoeira Em 1918 em uma escavação arqueológica no pé da cachoeira encontraram-se muitos artefatos históricos importantes Acredita-se que esses montes sutras foram criados por sacerdotes para esconder seus tesouros em tempos de guerra Esses itens são exibidos no salão do tesouro chamado de Ryuhoden Ele fica próximo ao pagode Sanjudo O pagode de três andares Shiryu Finalmente ele se tornou um dragão ascendente Sous-titrage Société Radio-Canada Nhiêu mụ Tori Kumano Natchi Taisha O templo Seigantuji foi construído durante o reinado do imperador Nintoku pelo monge indiano Hagio Shonin Segundo o registro oficial do templo Enquanto o monge estava meditando na catarata de Nath A deusa Kanon apareceu na sua frente Então ele resolveu construir esse templo dedicado especialmente a deusa Kanon bem pertinho dessa catarata Durante as guerras civis do século XVI Vários templos e santuários foram incendiados pelo senhor da guerra Oda Nobunaga E esse templo foi uma das que mais sofreu por incêndios O salão principal, Nyorindo, foi reconstruído em 1587 por Toyotomi Hideyoshi O regente imperial responsável pela unificação do Japão após as guerras sangrentas Nyorindo Música Música Amém. San Judo, a famosa pagoda de três andares. E aqui nesse terceiro andar você tem uma vista panorâmica de 360 graus dessa linda paisagem da natureza com direito dessa visão belíssima dessa maravilhosa catarata de Nath. Amém. Um novo videozinho você levar aquele sustinho. Até a próxima.